Boa tarde, Razan, quem nos acompanha de primeiro, eu gostei desse Igor Corintiano, ele conseguiu, eu não sabia, é bom a gente divulgar que foi o Igor que fez o vídeo, que foi espetacular, porque eu não sabia, vou dar o crédito para ele aí no meu canal também, porque realmente foi um baita vídeo, aquela viradinha. E foi tão importante esse vídeo, porque o torcedor corintiano estava com medo, saiu uma informação recentemente, eu não sei quem publicou, que o Raz estava tentando cobrir ainda a proposta do Corinthians e tal, e isso aí deixou o torcedor corintiano meio preocupado, a gente tem muito esse feedback do torcedor, por causa do nosso canal, então é um contato direto, aí as perguntas vêm, centenas de perguntas, milhares de perguntas, e muitas perguntas nos últimos dias eram em relação ao Matias Rojas, se havia a chance do Racing cobrir a proposta, e por isso que esse vídeo é muito importante, esse sorrisinho aí já entregou que não vai ter jeito para o Racing, né, o Razan? Acabou, né, velho? É, quando o cara não fala nada, mas diz tudo, né, às vezes falar nem daria tanta informação quanto é esse gesto que praticamente mata a questão, a não ser, claro, que algo muito imusual ocorra daqui até o final do contrato dele com o Racing, tudo leva a crer. A situação de momento é aquela que você já informou, né, Samir? Os salários já estão acertados, o contrato definido, questão de esperar o final do vínculo com o Racing. É, e a relação dele com o Racing está bem desgastada, né, com a diretoria, ele vai fazer no Corinthians o maior contrato da sua vida, né, até agora, na carreira, vai ganhar quase um milhão por mês, e um pacote, né, somando luvas e também salários, eu acho que ele não ganha nem metade disso aí no Racing, assina um contrato de quatro anos, né, não é um atleta, né, não é um atleta de vinte, vinte e um anos, já tem vinte e sete, né, então, a gente, na cabeça dele, talvez seja o último grande contrato, é claro que ainda dá pra fazer mais um, mas, enfim, ele tá garantindo aí o pé de meia, então, pra ele é um baita de um contrato, ele tá super, dá pra ver que ele tá super feliz aí com o acerto do Corinthians. E quando a gente traz na informação da proposta que o Corinthians fez, desde o início já, quando a gente traz esse furo de reportagem que o Corinthians fez uma proposta, a gente já trouxe na mesma matéria que os representantes dele haviam gostado demais da proposta, e que o Corinthians estava muito animado, porque quando o Corinthians fez a proposta, já sentiu que estava aceita, então, não tem como o Matias Rurras realmente vai ser jogador do Corinthians, eu sempre fiz aquela ressalva, se pintar um clube da Europa, mas não tem nada, nunca teve, então, certamente vai ser aí o reforço do Corinthians pra temporada, pro restante da temporada e também aí pros próximos quatro anos. Por enquanto, o único reforço, tá, Razanje, até entrando no tema aí de hoje, né, da nossa coluna, que surpreende um pouco também, porque a gente sabia nos bastidores que o Corinthians tinha prometido um pacotão aí de reforços, né, pro técnico Wanderlei Luxemburgo, falava-se até em seis reforços, né, os mais animados, sete, enfim, era um atacante, dois mil... Caramba, aí é mais em meio time, hein, se fosse tudo isso. É, porque eram dois laterais, um zagueiro, dois mil campistas, um atacante, no mínimo, era o que se esperava. E agora, né, pelo que eu apurei ontem, a diretoria vai colocar um pouco o pé no freio pra também pagar as dívidas, né, um ano também de eleição, né, no clube. O Corinthians já descumpriu, viu, Razan, com essas eliminações, tanto no Campeonato Paulista como na Copa Libertadores, ele descumpriu algumas previsões orçamentárias, né, porque contavam aí com as premiações da Copa Libertadores na América, do próprio Campeonato Paulista, na previsão orçamentária também está o sétimo lugar, no mínimo, no Campeonato Brasileiro. Hoje em dia já dá pra desconfiar se o Corinthians fica entre os sete ou não. Então, assim, a situação do Corinthians no final do ano pra entregar o Duírio, o presidente Duírio Monteiro Alves, pra entregar o clube, não pode entregar o clube numa situação ruim também financeiramente. Claro que tudo isso vai ser usado pelos opositores também. O Corinthians vive um ano de eleição. E o Corinthians também, né, esse recuo aí no mercado da bola, não que o Corinthians não vai contratar, né, senão o pessoal vai falar, o Samir tá falando que recuou, daqui a pouco começa a anunciar os reforços. Vai ter reforços em julho, o Matias Rouros já deve ser anunciado logo no início, devem ter mais jogadores também, mas, assim, desse pacote de seis, sete, eu acho que, né, pelo que eu conversei com as fontes, o Corinthians deve contratar uns três jogadores, o Razan. Isso já contando o Rojas ou não? É, isso já contando o Rojas. O Rojas mais dois? E mais dois. Então, assim, é pelo menos de início, né, a não ser que o Corinthians venha conseguir algum parceiro, alguma coisa diferente, né, que venha mudar essa situação. Então, o pacote aí do Luxemburgo vai diminuir um pouquinho, de reforços, mas o Corinthians vai contratar. Outra coisa é que o Corinthians tá enfrentando muitas dificuldades no mercado. Até porque o Corinthians deixou pra contratar no meio do ano, enfim, já tá atrasado já no mercado da bola, e alguns jogadores que o Corinthians tentou não conseguiu. Por exemplo, o Lucas Veríssimo, caro. O Coelhar, o Corinthians foi surpreendido em relação ao Coelhar. O Corinthians enviou uma proposta de três milhões de euros, dando um pitaco rápido aqui, eu sei que é o programa de informação, mas três milhões de euros por um jogador de 31 anos, né, vai completar 31 agora, Razan. É muita grana já, né, e o Corinthians então imaginava que o Coelhar ia ser jogador do Corinthians, porque já havia um acerto também salarial com o colombiano. E, de repente, o Awilau pediu seis milhões de euros, né, cerca de 32 milhões de reais. O Veríssimo, o Coelhar também não conseguiu. Nomes que são oferecidos, o Coelhar descarta também de cara, porque são jogadores caros. Então, assim, o Coelhar tem enfrentado essa dificuldade também no mercado, e por isso vai num ritmo aí mais lento, vai tirar um pouco o pé do acelerador, mas, repito, não vai deixar de contratar. É que, inicialmente, a ideia era de seis jogadores, até sete atletas, que foi até o pedido do Vitor Pereira, antes de sair do Corinthians, ele queria uma reformulação grande, que saíssem muitos jogadores, né, principalmente os mais veteranos, e que o Corinthians contratasse um pacotão de reforços para ele. Isso esperava-se já agora para o Vanderlei, porque o Corinthians viveu nessa crise toda, mas a diretoria vai equilibrar um pouco nessa situação, o Razan de reforços, reforços e também pagamento de dívidas, e por isso o pacote vai diminuir na questão contratações. A gente tem a coluna do Samir Carvalho aqui no All Sports sobre esses detalhes, dessas informações, do recuo em relação ao número de reforços, não que não vá contratar, como o Samir acabou de explicar para a gente. Mas projetando daqui para frente, Samir, você enxerga, então, dois a três reforços pelo que está sendo falado no bastidor, é por aí? Sim, o Corinthians deve buscar mais um meio campista e um zagueiro, é prioridade, e aí vai ficar de olho em oportunidades de mercado, jogadores livres, e para poder reforçar outras posições, como a lateral direita, a lateral esquerda e principalmente o ataque. Mas, por enquanto, deve ficar nesses setores aí. É claro que a ideia são três jogadores, se pintar um atacante também, pode ser um meio campista, um atacante e um zagueiro, mas deve ficar realmente aí em três atletas. Se não pintar nada de diferente, o Corinthians está de olho em alguma grana, nem mais para frente a gente pode até trazer informações sobre isso, aí a gente pode vir até com outra matéria, mas com a grana do Corinthians hoje, são três atletas aí no máximo, viu o Razan? O Duílio fugiu na coletiva de falar em números de contratações, mas a situação do Corinthians não é nada boa, e também na questão financeira, e o Matias, ou às vezes, está garantido, e deve chegar mais alguém aí, vamos aguardar muitos nomes que foram especulados, eu fui atrás do Razan, já fazendo aquele checamos, João Vítor, por exemplo, me falaram para mim que não tem nada, também é um jogador caro, que ele foi emprestado ao Nantes, da França, pelo Benfica, e foi bem lá, ajudou o Nantes a fugir do rebaixamento, e o próprio Nantes tentou um reempréstimo com o Benfica, o Benfica não quis reemprestar, então não faz muito sentido o Benfica não reemprestar o jogador para um clube europeu e emprestar ele para o Corinthians, o Corinthians não tem grana para comprar o João Vítor, e também a ideia era o Lucas Veríssimo, o Wallace também é um jogador caro no mercado, avaliado em 7 milhões de euros, o Palmeiras tentou, o Flamengo tentou, não conseguiu nos últimos anos, então o Corinthians também não conseguiu confirmar essa informação, Soteudo também não tem essa informação, tudo que acabam especulando por aí nas redes sociais, então dá para ver que o Corinthians está fora aí de vários cenários aí que o pessoal tem colocado, ah, o Corinthians vai contratar esse e aquele, por enquanto é uma... e então...